Olá, boa terça-feira para você que nos acompanha neste dia 14 de janeiro. Seja bem-vindo ao nosso J.A. Regional. Cada morte violenta causa um sentimento de insegurança na comunidade, mas os principais indicadores mostram uma redução no número de casos em Pelotas. Neste momento, uma coletiva acontece para divulgar esses números e quem está acompanhando é a nossa repórter Marcele Dutra. Tudo bom, Marcele? Boa tarde para você. Obrigada, Marcele. Que esses índices sigam diminuindo para a segurança de todos. Obrigada, bom trabalho para você. Vamos ver como está a terça-feira em Bagé, abrir a torneira para se refrescar neste calor e a água sair escura. É o que está acontecendo em Dom Pedrito. Olha o vídeo que o seu Clodocil enviou para a gente. O Patrick Correia esteve agora pela manhã em Dom Pedrito e nos traz explicações da corção para esse problema. Agora a gente vai para o intervalo. Já, já, a gente mostra essa situação. Voltamos para trazer as notícias do esporte. O Matheus Trindade começa falando sobre o Pelotas. Faltam cinco dias para a final da Recopa Gaúcha 2020. E agora eu estou aqui com os nossos repórteres posicionados que vão falar sobre saúde. Tudo bom, meninos? Eu vou começar conversando contigo, Fábio. Fábio que vai trazer um destaque de Rio Grande, porque depois de algum período foram bastante meses sem a vacina pentavalente que não estava sendo distribuída. Quanto tempo ficou a ser a vacina em Rio Grande, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Obrigada, Fábio, pelas informações. Em Dom Pedrito, as vacinas também voltaram a ser distribuídas e quem traz as informações para a gente é o repórter Lucas Belo. Oi, Lucas. Olá, Patrícia. Uma boa tarde para você e para todo mundo que... A situação está normalizada. Lucas Belo, obrigada pelas informações. Ainda falando em saúde, em Pelotas, quem depende de medicamentos fornecidos pela farmácia municipal tem enfrentado problemas. Quem conta para a gente é o repórter Arildo Palermo, que a partir de hoje faz parte da nossa equipe. Arildo, bem-vindo. Boa tarde para você. Quais as informações você tem para a gente? Oi, Patrícia. Boa tarde para ti. Boa tarde. Pelas informações, a Associação Rural de Pelotas tem novo presidente. A cerimônia de posse da nova diretoria aconteceu na noite de ontem. ...pouco mais de um mês para o carnaval. Muitas cidades da região já estão se organizando para os dias de folia. Manter as entidades carnavalescas é um grande desafio, já que para literalmente pôr o bloco na rua é preciso de dinheiro. Embajé a falta de recursos fez com que as escolas e blocos desistissem dos desfiles. Não esqueça, amanhã o sinal digital de televisão vai ser desligado. O sinal analógico de televisão será desligado em Arroio Grande, Jaguarão, Santana do Livramento e Dom Pedrito. Até hoje você pode aproveitar o feirão da TV digital. No G1RS você encontra o endereço de lojas em Arroio Grande, Jaguarão, Dom Pedrito e Santana do Livramento que estão vendendo televisores, conversores e antenas com preços especiais. Então aproveite essa oportunidade. Essas são as nossas informações de hoje. Depois do intervalo, o JA segue destacando notícias importantes do Estado. Infelizmente tem uma tragédia que aconteceu em Torres. Os detalhes em instantes. Eu te espero amanhã aqui no JA. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, tchau.